Olá pessoal tudo bem vamos tratar neste vídeo os contratos futuros mercado futuro antes de entrarmos no conteúdo por favor se inscreva no canal acione o sininho para novas notificações curta compartilhe comente tá certo para que o nosso canal cresça cada vez mais obrigado a fonte é o blog orama.com.br mercado futuro que é e como funciona você sabe o que é mercado futuro que é o mercado futuro é Augusto Maurício escreveu alguns textos a respeito novos investidores aparecem a cada dia no mercado financeiro principalmente em épocas em que a bolsa de valores oficial do Brasil B3 está em alta para aqueles com perfil arrojado em busca de altos percentuais diários de lucro o mercado de futuros é o tipo de investimento ideal mas naturalmente é preciso conhecer a fundo esta modalidade ficou interessado uma modalidade de atuação na bolsa e é um trade né nesse caso aqui que ele está abordando é um tipo de de especulação não é investimento né o sentido estrito o que é o mercado futuro mercado futuro da B3 é um ambiente em que são comercializados contratos com o prazo certo de vencimento em uma data futura durante esse período os contratos sofrem asfilações principalmente em razão da oferta e demanda o que resulta em ganhos ou prejuízo para os investidores por exemplo comprar um mini contrato de dólar em uma contação de 4,248 com vencimento para setembro de 2020 e no mesmo dia o ativo sofre uma valorização para 4,3,1 essa diferença de ganho será acreditada na sua conta dentro da corretora essa variação apresentaria um lucro de torno de 630 reais como funciona o mercado futuro na prática a ideia de negociação é bastante simples se você comprar um contrato futuro uma determinada cotação e o ativo valorizar essa diferença acreditada na sua conta dentro da corretora em caso de desvalorização o valor perdido é descontado a lógica inversa também se aplica caso o investidor venda um contrato e a cotação do ativo se desvaloriza ele recebe dinheiro caso o ativo se valoriza ele paga os acertos dos valores são diários a facilidade operacional de atuar na compra ou na venda permite uma liberdade muito grande para que o investidor consiga ganhar dinheiro em qualquer tendência de mercado é especulação né gente a meu ver especulação o que é que vocês acham comente aí por favor explicaremos esse operacional em detalhes eles vão explicar depois no outro post mas em linhas gerais é isso aí também na data de vencimento os outros contratos são finalizados fazendo-se último ajuste diário se extinguindo no mercado futuro são comercializados commodities açúcar café boi etanol soja trígua entre outros índices e bovespa sb500 moedas dólar euro franco entre outros e sem dúvida é um tipo de investimento no conceito amplo destinado a investidores já no nível avançado o que é no sentido estrito não é especulação tá certo gente obrigado um abraço e aí não tinha